Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês, que é o vídeo da minha primeira compra na Shopee. Tudo bom! Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, tá bom? Vim contar a minha experiência aqui pra vocês, gostei bastante, já vou dar um spoiler aqui, que gostei muito, gostei bastante mesmo, super recomendo. E qual foi a minha compra? Eu comprei esse suplemento vitamínico da LaVitan, que eu amo, que é o vitamina suplemento mulher, que vem em 60 cápsulas cada uma, ou seja, dura dois meses, tá? Isso é muito bom pra quem tem imunidade baixa, enfim, tem várias vitaminas, tá? Muito, muito, muito bom. Você tomou uma cápsula por dia, por isso que dura dois meses. Então, eu comprei três caixinhas, tá? Era um kitzinho de três caixinhas por R$29,90. R$30,00, vai, R$29,99, R$30,00. Vou deixar o print aqui na tela pra vocês. Só que eu paguei R$45,00 ou foi R$46,00. Uma coisa assim, porque eu paguei frete. Porque, como foi a primeira vez que eu comprei na Shopee, eu não sabia direito, na verdade, eu não sei ainda como pegar o cupom, o desconto do cupom, do frete, enfim. Vou assistir alguns vídeos aí pra ver na próxima compra eu pegar o desconto, o frete grátis, tá bom? Mas mesmo eu pagando o frete, eu achei muito em conta, porque só uma caixinha dessa, aqui, onde eu moro, por aqui, onde eu moro, é R$30,00, R$30,00 e poucos reais. Então, três caixinhas, né? Por R$40,00 ou R$30,00 é muito, muito, muito bom. No caso, é R$30,00, né? Mas como eu paguei frete, eu paguei R$45,00, se eu não me engano, é uma coisa assim. Vou deixar o valor aqui, exato. Mas achei que super compensou, porque, né, menina, 2, 3, 4, 5, 6, 6 meses aí, sem precisar comprar suplemento vitamínico. E eu comprei dia 6 de janeiro, se eu não me engano, se eu tiver errado, eu vou deixar aqui também. E a entrega foi dia 13 de janeiro, então eu achei bem rápido, tá? E veio bem embaladinho. E os três aqui nesse negócio aqui, essa abalagem aqui. Espero que eu não tenha mostrado o endereço. Talvez tenha mostrado, mas eu deixo embaçado aí. Tudo bom, palomo sendo palomo. Mas eu gostei bastante. Super recomendo, a Shopee é um site muito maravilhoso, assim, topíssimo pra quem quer produtos em conta. Tem bastante coisinhas lá que já coloquei no meu carrinho e tem uma lista de prioridades, né? Esse mês comprei isso que eu queria muito. Mês que vem, cada mês eu vou comprar uma coisinha, porque talvez tenha gostado muito. Gostei muito, muito mesmo. Lavitam me patrocina, eu amo. Lavitam, sabe? Foi um inscrito meu que me indicou, né? Ele falou pra me comprar na Shopee, que era mais em conta, que ele sabia que gostava bastante. Então, né? Mas a minha experiência é essa. Eu gostei muito, recomendo, tá? Tanto comprar na Shopee, o site da Shopee, quanto a qualidade. É muito bom, gente, sério. Isso aqui mudou minha vida. Eu tenho pressão baixa, eu tenho imunidade baixa também, tudo, né? Baixo. Então, eu tento me exercitar, me alimentar bem, mas mesmo assim eu sinto que eu preciso de um suplemento. Toda vez que eu começo a tomar, eu me sinto bem melhor, tá? Então, não é publi, tá? Gostaria? Gostaria. Sei que futuramente eu vou ter. Sei que futuramente eu vou ter, né, gente? Tem que pensar positivo. Mas gostei bastante, recomendo, assim, eu gosto de passar pra vocês todas as minhas experiências. E como é a minha primeira experiência, eu falei, deixa eu gravar. Uma linda também, escrita maravilhosa, vou deixar o nome dela aqui, pediu pra mim. Eu falei assim, ah, eu já queria fazer, então aí eu resolvi fazer o vídeo pra vocês. Então, é um vídeo bem curtinho mesmo, ela falou essa experiência minha, que foi a melhor que eu tive. Gostei bastante, eu só não comprei antes na Shopee, né? Tô um pouco atrasada, tô um pouco atrasada. Mas é porque eu não tinha cartão de crédito, né? Aí agora que eu tenho no banco, aí agora dá pra me comprar, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gosta de vídeos assim, comenta aqui que as próximas comprinhas eu venho mostrar pra vocês, se você tiver interesse. Tá bom? Eu gosto de compartilhar. E é isso. Um grande beijo. E não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, assista todos os anúncios possíveis e imagináveis que passar aqui no meu canal pra vocês. Deixa aí passando, menina, sabe? Pra me ajudar aqui. Já consegui monetizar o canal, então... Falta pouquíssimo pra me conseguir começar a receber com os meus vídeos. Então me ajuda, menina. Quanto mais vocês me ajudarem, mais eu vou conseguir conteúdo aqui pra gravar pra vocês, né? Então é isso. Essa foi a minha experiência e espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem também. E me conta aqui nos comentários se vocês já compraram no Shopping, se vocês gostam, qual foi a experiência de vocês. E é isso, tá bom? Então um grande beijo. Tchau, tchau! Tchau!